Mesmo vivendo em paz E assim é o amor que eu sinto por você Eu sou o seu amante, não consigo te esquecer No mundo dos amantes eu serei apenas mais um eterno apaixonado No mundo dos amantes eu serei apenas um mais um eterno apaixonado Eu amo você, tente é entender, ó meu amor faço tudo por você Mesmo vivendo assim em paz, onde estiver irei atrás O meu amor é demais Amor assim não tem, amor não tenha medo Ninguém vai te amar como eu te amei No nosso amor invejável, todo mundo aplaudiu Amor volte pra mim E assim é o amor que eu sinto por você Eu sou o seu amante, não consigo te esquecer No mundo dos amantes eu serei apenas mais um eterno apaixonado No mundo dos amantes eu serei apenas um mais um eterno apaixonado Um mais um eterno apaixonado Eu amo você, tente é entender, ó meu amor faço tudo por você Mesmo vivendo em paz, onde estiver irei atrás O meu amor é demais Amor assim não tem, amor não tenha medo Ninguém vai te amar como eu te amei No nosso amor invejável, todo mundo aplaudiu Amor volte pra mim Amor volte pra mim E assim é o amor que eu sinto por você Eu sou o seu amante, não consigo te esquecer No mundo dos amantes eu serei apenas um eterno apaixonado No mundo dos amantes eu serei apenas um mais um eterno apaixonado Um mais um eterno apaixonado No mundo dos amantes eu serei apenas um eterno apaixonado No mundo dos amantes eu serei apenas um eterno apaixonado